oi quero convidar você aí pra tomar café então se você quiser tomar café é esse aqui é o meu café da manhã se você gostou dá um joinha comenta compartilha aí eu gosto de tomar café assim ó só o café e o pão é não vai passar margarina nada é o café o café foi na xícara você tá vendo aí eu pego o pão como pão e bebo café só isso meu café da manhã beleza o povo passa margarina passa isso passa aqui eu não gosto não eu gosto de margarina mas eu gosto de colocar no café passar no pão dificilmente passar beleza então se você gostou do meu café comenta compartilha beleza é agora se você gosta de passar margarina no pão se você gosta de colocar um presunto açarela essas coisas dentro do pão comenta aí coloca aí nos comentários é você que gosta fala não eu gosto de pão com margarina você que não gosta fala não eu não gosto de pão com margarina eu gosto só do pão você que gosta de colocar presunto mussarela é comenta aí coloca aí nos comentários se você coloca presunto mussarela na maquininha se você coloca ali ó na na chapa aí você abre ele coloca presunto mussarela aí você fecha e amassa ele aí esquenta como ele assim crocante né não mas eu não gosto assim não beleza não eu não gosto assim não isso foi só um pensamento não isso foi só um pensamento eu vou comer mesmo é só o pão com o café né eu gosto de margarina nem presunto e mussarela mas se você gosta com presunto mussarela margarina coloca aí nos comentários beleza valeu espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou comenta compartilha deixa aí o seu joinha tá não esquece de ajudar deixar deixar o joinha beleza comentar e compartilhar comenta aí beleza então agora vou comer aqui meu pão ó comer meu pão aqui tomar meu café né ó ó o café vou tomar o meu café comer o meu pão beleza e aí se você gostou comentou comenta compartilha deixa o seu joinha beleza desde já eu agradeço a todos que gostaram desse vídeo comentou compartilhou tchau e até o próximo vídeo